DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor DJ Vitor Lembranças da gente, louco, consciente, mais pra frente pode ir pra, mira no pódio e fica rico, ela esperando a sorte nas horas iguais. Lembranças da gente, louco, consciente, mais pra frente pode ir pra, mirei no pódio e fiquei rico, ela esperando a sorte nas horas iguais. DJ Vitor Só você sabe, só você sabe, só você sabe que dá um favor, tem que partir, tem que sumir, tem que parar, vou usar tudo já vai aí. Nós dois na cena, nós dois na cena, qual é o problema, em Ipanema, tipo filme de cinema, qual é o problema, nós dois na cena, em Ipanema. E se acaso, só você sabe, 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 vem falar de amor, só você sabe que dá um favor, partida, sumir da minha vida. Só você sabe, 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 só você sabe que dá um favor, partida, sumir da minha vida. Cabriolete verde, nós do modo esquece, final de ano é fato, nós do Itálamo e Nordeste, na Emara, Goji. Vai ter várias mulheres, tudo do mesmo ramo, famosa da internet. Cabriolete verde, nós do modo esquece, final de ano é fato, nós do Itálamo e Nordeste, na Emara, Goji. Vai ter várias mulheres, tudo do mesmo ramo, famosa da internet. Boa, boa, forte, forte, sem massagem Trabalhando minha sorte, não é viagem Faz quinze anos que eu tô por aqui Não é fácil vida de MC Vou de estado em estado, cidade em cidade E quem diria o G, contando de verdade Realmente empresário, dando tchau pra otário Se falar mal, certeza é com tudo vigário Fora as mina, quem cola com nós? Agora tá fácil, né, bebê? Sem pagar um pau, piro na voz Vem falar que é fã do VG Fora as mina, quem cola com nós? Agora tá fácil, né, bebê? Sem pagar um pau, piro na voz Vem falar que é fã do GP Gata, sei lá, se eu posso te buscar em casa Louva seu coração com a lábia Gira em SP, vai por aí Uma cena de filme, vivendo sem fim Acendo o back, escuta, meu sonoto, falante Vai dar pela madruga, escana, imigrante Copa, dica e frutula, compor tudo boçante Ó, pra você ver que muda, o menor tá elegante E ela pede, pode ficar com ela Mas o forte é que não tem um sentimento Só viva a vida e não tem muita pressa Ganhar no jogo e mostrando meu talento E ela pede, pode ficar com ela Mas o forte é que não tem um sentimento Só viva a vida e não tem muita pressa Ganhar no jogo e mostrando meu talento Tudo só conspirou a nós Viva a vida Tava, 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 uou Aqui pra frente o futuro conspira nós Viva a vida Tava, uou, i, g, vi Vão em outro lugar amor Que ninguém nunca te levou Te trouxe um buque de flua Aqui se pode fumar, aqui se pode subir Aqui se pode descer Só não deixa se levar, garota Eu quero tanto ver você sem roupa Mostrando quem é que manda aqui nessa porra Acelerando e com ela na garupa E não vale o trombeu os amigos Que tava envolvido com o bar aspirando Vou acender um fio, essa vida louca Um loop infinito, até o próximo ano eu juro vou parar com isso E não vale o trombeu os amigos Que tava envolvido com o bar aspirando Vou acender um fio, essa vida louca Um loop infinito Até o próximo ano eu juro vou parar com isso É, eu vou seguindo minha caminhada Consciente no controle, longe de paixão Hoje tô vivenciando várias indigratas Aquelas que antigamente me dizia não Só te lembrar, foda foi nosso passado Hoje virou, olha os menor mais pra frente Viver na vida, conforme o planejado Paz pra família e eu Tô bem longe de tudo, olha esse paraíso Pra maldade do mundo eu tô blindado Sei quem tá do meu lado e quem tá comigo Eu tô longe de tudo, olha esse paraíso Pra maldade do mundo eu tô blindado Sei quem tá do meu lado e quem tá comigo não Cabriolete verde, nós não mora esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Noideze Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Cabriolete verde, nós não mora esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Noideze Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Cabriolete verde, nós não mora esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Noideze Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Cabriolete verde, nós não mora esquece Final de ano é fato, nós vai tá lá no Noideze Lá em Maragogi, vai ter várias mulheres Tudo do mesmo ramo famosa da internet Eu sou um menino, vai dizer que tudo aqui Mas só me picou